Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulheta Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulheta E aí, tranquilo, fica o semelhante Você é o goste, eu sou o vasilhame Empoderado, você sabe que eu faço frio Porque eu empodero a água dentro Tipo do vasilhame, Bruce Lee E você vai ser eliminado, camarada Você não entende, mano, da rima que é mais pegada Solta a rima elaborada Não adianta soltar os garpanzinhos e chamar os camarada Porque fica difícil Eu vou chegando num verso previsível Como a vez, a gente tá difícil Eu vou falando pra você na sessão Você porta o ouro, eu porto o platão Mente e ocasião, você sabe que requisite Depois você procura essa lendária e a mente do Nietzsche É Bruce Lee, eu vou falar Eu sou tipo um Bruce Lee Vou morrer de tanto treinar Então, é vasilhame, tipo corote Tá mais pra vasilha, então é tiro no pote Cusão, né camarada que eu não tenho dom Tô tipo smark pop, eles me chamam feitão Então, mano, eu vou rimando Cê tensa, eu vou quebrando Ele tenta me bater de frente Eu vou destrabando Então, tanto faz a hipocrisia Não é ouro Eu rimo pra tá melhorando a cada dia Cê não pegou esse trocadilho muito avançado Porque rimando agora, cê não é bronze Agora tanto faz Porque rimando agora, você nunca foi capaz Eu sou tipo de bronze Rimando agora, você é azuz Meu verso é celular Eu tô mais para Pegasus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do New Rose Ghost 1x0 Ghost Recomece, filho Eita danado, é um trampizinho para nós Todo mundo, família Você tá ligado, né, meu? Mano, que cê tenta me bater de frente na minha brasa É porque você é Vilhouse, é cavaleiro Vou te matar, ganho todos os assóis em casa Cusão, logo você tenta me bater de frente Guimarã, agora a sua ideia sempre venha Eu nem falo de Jesus Só que você não vai aguentar Você não pega da santa ceia Cusão, então você nunca desdobra Mano, agora você é comum, porque com rap você não tem corrente, nem se você fosse um chucuzão, você nunca aqui desdobra, ei, sua rima é uma droga, ei, vou desdobrando do beat, eles me chamando de iogacução, logo você sempre bate de print, mano, é tipo interface, você é apenas boizinho, eu sou tipo aquele cara que é do gelo, você fala até de ice, cuzão, só que você nunca pega essa rima não, não é ice, crush, suas amiga tão me chamando de crush, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele. É fácil, tá ligado, mano, que eu vou chegando na sinceridade Com tal habilidade que eu vou fazer na sua mentalidade Tenho uma mentalidade, idade, coisa que cê não tem Então chega, faço um novo verso, você, mano Eu vou fazer no rap, imprecisando Mas, sei na maldade, tio Faço o verso que embraza Cê sabe na rima, apesar da hora que eu sou comum Mas nas 12 casas que eu parcelo na minha vida É pra cada pessoa do CDHU É, Fabi, eu já avisei, mano O bagulho tem que tá frenético, mano Tem que tá frenético, certo? Barulho, parazinho, matou o Ghost Mil Rosen Confirmando o Ghost Mil Rosen Família terceiro round, debate e volta Mil Rosen nos 45, no segundo arrependido Conseguiu a vaga pro terceiro, família Vamos lá Quem quer terceiro round, muito louco, grita SANG! SANG! Eu tô suave nessa rima sem sequela Corrente, eletricidade, só que cê não manja do Tesla Cê vai ver como na rima soma Na batalha me chama de Edson Fã de Thomas Pode parir, mano, cê nem brasa É que eu te mato no trap Cê fala trezes, me chamam de Capoplaza Aê, na hora ou essa que cê não pegou Por isso até no trap o Ghost já te matou Já matou, só que eu vou chegar pra te falar É pra tô ploma no Pablo se escovar Só que eu vou chegar pra falar Unidade celular Pra cada um ser Pablo escolar Tipo só pra escovar as ideias calientes Tanto faz, eu tô entrando em mentes É porque eu sorrio, tô tipo um Firmino Enquanto você já precisa escovar os dentes Escovar os dientes Veja como meu freestyle é mais quente e caliente Só que o batalha no freestyle é descalvão Desbatalha e perdeu, my name is escaldão My name is cabrão, você não tá tudo bem Você manda rima, põe o passo My name is Barry Allen Aê, seu fusão, cê não pegou essa rima Por isso que aí já trocadilha nessa vida, desanima Só que vamos fazer na rima, que é estilo verdadeira Cê é máximo, Barry ou Nitorinco, matou feira Tanto faz, tá, espera, rima no agora é beat Cê tenta, né meu mano, só que aqui nessa city Você já tá ligado que aqui é sem limite Eu tenho doutorado em rima, eu sou o doutor do face meet Vamos nessa batalha, família Poxa vida, hein Vamos lá Barulho para as rimas do Milrauser Tchau, tchau, tchau